Legal. Lucas, pegando carona na pergunta da Renata, a Fórmula E escolheu o circuito de rua, que tem que ser plano, reta curta para gerar, regenerar energia, etc. A ETCR, que usa carros de turismo, já partiu de cara para correr em circuito, com nível, desnível, subido, descer, etc. Como é que se explica essa diferença? É uma opção comercial? Existe uma tecnologia mais avançada que permitiu criar essa categoria desse jeito? Na verdade, essa parte de desnível é uma coisa interessante que a gente pode falar, que é um mito sobre carro elétrico, que se a hora de subir, descer, é ruim para o carro elétrico. Na verdade, é muito bom para o carro elétrico. Na verdade, se você sair aqui de São Paulo com uma bateria carregada 50%, existe uma probabilidade alta de você chegar na praia com a bateria a 60%. Você vai carregar a sua bateria descendo a Serra do Mar, coisa que o carro a combustão não faz. Outra coisa que o carro elétrico faz, na cidade, quando você freia entre um sinal e o outro, entre um semáforo e outro, ele carrega a bateria de novo. E a gente corre na mesma pista, Mônaco é a mesma pista da Fórmula 1. E é uma pista que tem muito aclive, Mônaco. Então, isso aí é um mito que já está, no começo realmente tinha, já está saindo dos conceitos da Fórmula E. Mas a grande vantagem da Fórmula E é o carro elétrico, ele vai ser usado, faz mais sentido usar carro elétrico nas cidades. Então, quando a gente criou a Fórmula E, a gente queria que as corridas fossem nas cidades, para mostrar que os carros elétricos, eles seriam mais utilizados nas cidades. E por isso que a gente escolheu esse formato. Então, a gente pegou Mônaco, que é uma corrida icônica, tradicional, que a gente corre, a Fórmula E corre em Mônaco. Mas até, desculpe interromper, mas as primeiras provas da Fórmula E em Mônaco, não era o circuito total. Correto, correto. Por quê? Porque a gente usou um circuito mais curto, para dar mais voltas, e também nessa época trocava de carro. A bateria ainda era muito, a bateria não tinha uma densidade energética muito alta. Mas hoje em dia não, hoje em dia já é a pista inteira. A gente faz 45, 50 minutos de corrida, e a tendência é cada vez aumentar mais.